Era um dia comum, só virando tudo bem Até que do nada surgiram os cameramens O corpozinho humano e capressas de câmera Filmando tudo, causando uma bombaça Oh, eles vieram de um mundo tão distante Esquipe de Toilet e Camelamens são intrigantes Com suas sombras bizarras, invadiram nosso lar O que será de nós? O futuro vai revelar Os Esquipe de Toilet são tão estranhos e cruéis Corpo de privada, cabeça humana são os fiéis Chegaram dançando, com passos bem marcados Numa marcha insana, nos deixamos encantados Oh, eles vieram de um mundo tão distante Esquipe de Toilet e Camelamens são intrigantes Com suas sombras bizarras, invadiram nosso lar O que será de nós? O futuro vai revelar Unidos, enfrentamos essa invasão surreal Com coragem e esperança no plano ideal Despertamos seus segredos, aprendemos a lutar Para proteger nosso mundo sem jamais recitar Oh, eles vieram de um mundo tão distante Esquipe de Toilet e Camelamens são intrigantes Com suas sombras bizarras, invadiram nosso lar O que será de nós? O futuro vai revelar E assim seguimos, com a força da união Desafios, enfrentamos sem medo, coração Com subir de Toilet e Camelamens Lembranças vão virar Nossa história, nosso mundo Vamos sempre celebrar Onde a essa questão é a substância E assim seguimos, com o seu marco E assim seguimos, com o sujeito